Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770, Oral Únique, por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata, apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. O nosso carinho, o nosso abraço, aquele aperto de mão, aquele carinho gostoso do nosso Pulseira de Prata, levando até você muita informação do setor policial. Eu, Rodrigo Lucas, compromisso marcado. A partir do meio-dia e meia, a gente chega com o nosso Pulseira de Prata. E como é bom saber que você está aí do outro lado, acompanhando a gente, pela Cultura TVC, canal 13.1, e também através da... não, peraí. Através da Cultura TVC, 106,5 e através da TVC, canal 13.1. Tá certo? Acertei, diretor? Acertei? Mereço palminha ou não mereço palminha? Mereço palminha, meu amor? Ah, achei que você ia soltar palminha. Hoje é terça-feira, a gente já começa, tá? Com muita informação pra você, descontração na sua televisão, comigo, Rodrigo Lucas, chega mais, porque eu quero almoçar com você, tá? Nosso WhatsApp na tela pra você participar conosco, manda a sua mensagem, manda a sua sugestão, tá aí, ó, pra você participar. No nosso Facebook, você pode assistir o programa pelas nossas fanpages do Grupo RCN de Comunicação, Cultura TVC, JP News, MS, tá bom? Aqui você já sabe, é o programa mais bagunçado, organizado ao mesmo tempo, tá bom? Chega mais, porque aqui, ó, você já é de casa, tá? Já é de casa. Vamos nessa, porque, olha só, hoje o programa está imperdível, tem muita informação do setor policial, inclusive, a polícia civil prendeu um homem desenterrando 14 tabletes de maconha em uma boca de fumo fechada duas vezes pela equipe do SIG de Água Clara. Olha aí o tanto de droga que esse indivíduo tava, é, é, tava desenterrando ali, ó, daqui a pouquinho você vai saber mais sobre isso aí. E também, a polícia civil e a polícia militar, em uma operação conjunta, deflagraram na manhã de hoje a segunda fase da operação mão de ferro. E, novamente, quase 13 quilos de fios metálicos sem origem ilícita, comprovado aí, são apreendidos e três pessoas foram conduzidas pra delegacia. Essas e outras você vai acompanhar a partir de agora no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. Agora você já sabe, né? Puxa a cadeira aí, bota o radinho e vamos juntos até uma hora da tarde com muita informação pra você. E, olha, a polícia civil, por intermédio da delegacia de polícia de Água Clara, prendeu um homem de 21 anos. O que ele tava fazendo? Ele foi pego no flagra. Ele estava desenterrando aproximadamente 11 mil quilos de maconha no quintal de uma casa em que funcionava uma boca de fumo fechada. Ia duas vezes pela polícia civil. O delegado Felipe Rosseto tem as informações, falou que a nossa equipe põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, a gente tá aqui pra falar sobre mais uma apreensão de drogas aí da polícia civil, especificamente aqui na delegacia de polícia de Água Clara. A equipe do SIG realizando diversos trabalhos aí, fechando várias bocas de fumo. E, nesse caso, especificamente, ele chama atenção porque é uma boca de fumo que a gente fechou no começo do ano. A gente prendeu um homem, trabalhava pra um outro, que era o proprietário da boca de fumo, que a gente já havia prendido pela participação num furto numa loja da Clara. Enquanto essa pessoa, que era o suposto proprietário da boca de fumo, estava preso, um outro indivíduo administrou essa boca de fumo pra ele e foi preso no começo do ano. Assim que o proprietário suposto proprietário da boca de fumo foi posto em liberdade pelo crime de furto, ele voltou, supostamente, a administrar essa boca de fumo. E a equipe do SIG logrou novamente me prendê-lo, dessa vez pelo crime de tráfico de drogas. Após a prisão dele e a divulgação dessas operações, dessas ações policiais nas mídias, a população, que tem bastante confiança na gente, no nosso trabalho, começou a nos enviar informações. Naquele local, que a gente já teria fechado duas vezes, a gente teria fechado uma boca de fumo duas vezes, haveria mais entorpecentes. Diante dessa informação, a equipe começou a realizar trabalho de inteligência e montou uma operação pra fazer um monitoramento local. Enquanto estava sendo realizado esse monitoramento, um indivíduo chegou no local com uma motocicleta e com uma pá. A equipe observou que ele foi até o fundo dessa residência e começou a cavar. Em razão disso, ele foi abordado e com a abordagem ele já confessou que estava ali pra desenterrar o entorpecente, que ele teria enterrado juntamente com a pessoa que a gente já havia prendido anteriormente. E como ele fosse a melhor da prisão, ele estava ali pra desenterrar e pra vender ele próprio o entorpecente. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e está à disposição da justiça pra responder. A gente representou pela prisão preventiva e a gente vai aguardar o desfecho das investigações, inclusive a participação da outra pessoa que já está presa. O famoso amigo da onça, tal do amigo da onça, ele viu que o amigo foi preso e aí ele queria fazer o que? Vou comercializar. Já que ele está preso, vou continuar aqui os trâmites que nós estávamos fazendo aqui. E aí o que acontece? A polícia já estava na bota dele, provavelmente. Eu acho que ele achou que o amigo ia caguetar ele na gíria aí, ia dar com a língua. E aí o que acontece? Deu ruim pra ele. Deu ruim. E olha, dando continuidade ao efetivo combate de comercialização irregular de fios metálicos aqui na cidade de Três Lagoas, em ação coordenada pela SIG, que é a Sessão de Investigação Gerais, equipes da Polícia Civil e Militar deflagraram na manhã de hoje, na manhã desta terça-feira, a segunda fase da operação policial denominada Operação Mão de Ferro, com foco na repressão aos crimes de furtos e receptação de fios de cobre e alumínio também aqui na nossa cidade, bem como também para fiscalização de irregularidades no funcionamento dos estabelecimentos comerciais. Nós já trouxemos aqui no programa Pulseira a primeira fase dessa operação. Inclusive, o delegado falou com a gente que essa operação iria continuar e dessa vez ela vai continuar ainda mais. Por quê? Porque tem muitos estabelecimentos que compram esses fios e aí são autuados como receptadores. Então, atenção, você que tem comércio aí de compra e venda desses tipos de produtos, de fios, essas coisas assim, fica ligado porque a polícia está na sua bota. Fica ligado. Nós conversamos hoje com o delegado titular aqui da SIG, o delegado Ricardo Cabanha, que tem mais detalhes sobre essa mega apreensão das polícias aqui. Roda lá. A operação deflagrada hoje é uma segunda fase da operação mão de ferro, que já ocorreu também no mês passado, que visa o combate efetivo aos crimes de furto e receptação de fios metálicos, fios de cobre, fios de alumínio e outros materiais metálicos de origem lícita. Quantos materiais foram apreendidos? Hoje foram apreendidos cerca de 13 quilos de fios metálicos. É uma quantidade bastante expressiva, ainda se considerarmos que, somados aos fios apreendidos na primeira fase da operação, no mês passado, a gente chega a um total de mais de 25 quilos de fios metálicos apreendidos sem origem lícita comprovada. É importante a gente ressaltar também que os estabelecimentos que acabam recebendo esse tipo de produto também são penalizados porque entram como receptadores. Correto. Os responsáveis legais por esses estabelecimentos podem responder por três crimes. Temos o crime, no primeiro momento, o crime de receptação desses fios, que pode ser desde uma receptação culposa até uma receptação qualificada. Temos o crime de desobediência, pois existe uma lei municipal, e isso é importante deixar bem claro, existe uma lei municipal que proíbe a comercialização de fios metálicos sem origem lícita comprovada. Então, aqueles responsáveis pelos estabelecimentos comerciais que estão vendendo esse tipo de fio, se não tiver a origem lícita comprovada, podem responder também pelo crime de desobediência. E, além disso, ainda há o delito de exercício irregular de atividade, quando aquela empresa, aquele estabelecimento, não tem os registros junto aos órgãos fiscais da Prefeitura. E vale ressaltar a operação em conjunto, né? Mais ações como esta, trazendo mais segurança para a população de Três Lagoas. Correto. Mais uma vez, aí, uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, demonstrando aí a união entre as forças de segurança do município de Três Lagoas. Parabéns, ação da CIG, aqui na cidade de Três Lagoas. E no mês passado, ações dessa natureza, né? De combate aos crimes e furtos de receptação de fios metálicos, e também a fiscalização da regularidade formal do funcionamento desses estabelecimentos comerciais, aconteceram e vão se tornar rotineira, viu? As forças de segurança alertam aí aos proprietários de estabelecimentos que acabam comercializando esses materiais recicláveis, que a aquisição não só de fios metálicos, como de qualquer outro material também sem origem lícita, comprovada, pode caracterizar o crime de receptação. Então, desta forma, né? Tem que colocar barba de molho, sim. Outro ponto também esclarecido pela equipe da polícia é que existe uma lei municipal, a lei, se não me engano, é a Lei 3.791, de 2021, estacionada no ano passado, que proíbe a comercialização de cobre, de alumínio, de similares, sem origem comprovada, de forma que, no caso de serem flagrados aí em posse desses materiais, materiais dessa natureza, os responsáveis legais pelo estabelecimento, além do crime de receptação, também poderão ser processados pelo crime de desobediência. E aí a pena vai de seis meses de detenção, e além disso também, o funcionamento do estabelecimento sem os devidos registros, que a prefeitura também está junto, está fiscalizando isso aí, pode ensejar aí na prática de delito de exercício irregular da atividade, tá? A pena varia de três meses de detenção e multa, além também das infrações administrativas fiscais. Então é importante ressaltar isso aqui, você que tem esses estabelecimentos, né? Bota a barba de molho, tem que trabalhar certinho, né? Tá certo que você não vai ficar perguntando pro cara, onde você pegou esse fio aqui? Ô, esse fio é roubado ou não? O cara, se for roubado, o cara não vai falar. Mas é importante que você saiba que se for comprovado que esse material é furtado, ele é roubado, você e o seu estabelecimento vão ter que arcar com as consequências, tá? Então, barba de molho, trabalha certinho pra você não ter problema. E agora, você que rouba esse tipo de material, você que furta esse tipo de material, toma cuidado também, viu? Porque a polícia tá na sua bota. Então pensa duas vezes antes de você cometer esse crime, porque a polícia tá aí pra prender esses indivíduos e você pode ser o próximo. Então, vamos trabalhar certinho, correto, pra você não ter qualquer tipo de problema, principalmente você comerciante aqui de Três Lagoas, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa? Chega um pouquinho de polícia, né? Vamos dar uma pausa aqui. Eu quero falar pra você da Alto Oeste Chevrolet. Atenção você de Três Lagoas, atenção você de toda a região. Tá pensando em fazer o seu consórcio? Gente, ó, tô com uma moça aqui que vai dar uma dica especial pra você. Ela tá vindo ao programa aqui. E olha, presta atenção nessa dica que ela vai dar pra você. Não é isso, Ana? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Tô bem, tô joia. Tudo certo. Tranquilo, graças a Deus. Bastante, sempre na correria. São nove concessionárias da Alto Oeste, tá? E a Ana, ela passa de concessionária em concessionária. Sim. E quase toda semana ela tá por aqui também, porque nada melhor do que a Ana pra trazer as novidades da Alto Oeste. Não é isso, Ana? Isso mesmo, falar um pouquinho de coisa boa, né? Com certeza. É sempre bom. E falar do produto consórcio, que agora tá muito em alta. E eu sei que vocês aí, você que tá assistindo, tem uma, né, assim, alguma dúvida sobre o produto. Então, o que eu trago aqui pra vocês hoje? O consórcio, ele é igual pra qualquer administradora, né? O formato dele. Porém, cada uma tem um jeito de se trabalhar. Eu sempre falei isso. Agora, você quer fazer um consórcio seguro. Não é porque eu estou falando, não. É porque eu já tenho experiência há anos. Faça um consórcio programado Alto Oeste Chevrolet. E o consórcio, ele é um meio só pra você estar realizando o seu sonho. Tanto do seu carro, novo, da sua casa. E você aí que tá me assistindo, você sabia que o consórcio, ele é investimento também? Pra você ter um lucro certo? Ah, meu carro tá novo, não preciso tá trocando. Tem a opção de você tá fazendo aí pra você ter o lucro certo. Tem a opção pra você que não consegue guardar dinheiro. Cobro no meu caso. Né? Ou só guarda a hora que sobra. Não podemos fazer assim. Só a hora que sobra. Então, você pode fazer uma poupança forçada. E na sua contemplação, que nós temos lá, uma previsão de contemplação do primeiro ao décimo segundo mês, sem você dar nada de lance. Olha que bacana. Só pra ser sorteado, isso mesmo. E na contemplação, você decide o que você quer fazer com o crédito. Como eu sempre tô falando aqui, o que você faz aí com 18 reais? Fala pra mim. É, rapaz. A marmita, mas vamos levar também, né? Claro, óbvio. Porque você vai ter um crédito, você vai conseguir fazer um investimento de 42 mil reais. E lembrando, sempre fazendo com o especialista, que ele vai poder te indicar, dentro da sua necessidade, qual é a melhor forma, qual o melhor grupo, o melhor planejamento aí pra você. Faz toda uma consultoria. Tá certo. Você tá pensando em adquirir o seu carro? Ó, presta atenção. Alto Oeste, aqui na cidade de Três Bagoas. Qual que é o endereço do pessoal que tá em casa? É a Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221-1000. E um detalhe sempre, pra quem assiste, né? Na Pulseira de Prata. Semana passada foram três clientes aí que foram lá assistindo. E lógico que ganharam aí, né? Alguma coisa, porque quem tá assistindo aqui tem que ganhar ou um desconto, tem. Tem que fazer alguma coisa. Então você que tá aí nos assistindo, não perca tempo, tanto pra troca do veículo, investimento, venha falar com a gente, são especialistas mesmo pra cuidar de você. Vem pra Alto Oeste. Aninha, obrigado. Obrigada. Tamo junto. Volte sempre, você é super bem-vinda aqui. Muito obrigada. Eu sempre gosto de vir aqui, né? Aqui a energia é diferente. A gente também gosta de receber você aqui. Você sabe que é meio bagunçado, mas tem gerência aqui, né? Ah, mas tudo dá certo. Obrigada, tchau. Ó, Alto Oeste, aqui na cidade de Três Bagoas, pode passar por lá e fala que você viu aqui no Pulseira, dá essa moral pra gente, tá? Olha, um advogado foi preso ao tentar entrar com equipamentos eletrônicos no presídio. Ou seja, entre aspas, né? Um advogado. Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Seu de Prato. É isso mesmo, Rodrigo. Olha, um advogado de 34 anos foi flagrado no início da tarde de ontem, quando tentava entrar no EPEPAR, estabelecimento penal de Paranaíba, com duas telas e uma entrada mini USB de aparelho celular dentro de uma pasta plástica. O flagrante só foi possível depois que o diretor do presídio recebeu uma denúncia anônima e há cerca de uma semana atrás informando da ação criminosa do advogado. Por volta das 13h50 de ontem, um policial penal, sabendo da intenção do advogado, fez o abordagem e solicitou que sua pasta passasse pelo equipamento de raio-x, onde foi descoberta a ação criminosa. Segundo policiais penais do presídio, em outras oportunidades o advogado já havia tentado entrar com equipamentos na unidade penal, porém desconfiado retirava os equipamentos da pasta antes da revista, não consumando o delito. Desta vez, a denúncia anônima acabou com a ação criminosa do advogado que foi levado preso até a delegacia de polícia civil de Paranaíba. Lamentável situação, mas está aí, agora ele vai ter que se explicar com a justiça. E o que chama atenção nesse caso é que esse advogado, ele já tinha antecedentes como estes, né? Ou seja, até onde vai a licitude do trabalho, né? Nós sabemos que existem muitos advogados que são verdadeiramente, prestam um trabalho muito bacana, né? Que fazem, exercem a função de uma forma convicta, de uma forma certa, mas aí até onde vai, né, o trabalho? Pô, passa pra mim lá isso aqui, não. Eu sou advogado, eu estou defendendo o cliente. Agora eu vou complicar mais a vida do cliente ou, né, tenho que passar isso aqui e lá? Ah, não, não é da minha índole fazer isso. Esse advogado aí, infelizmente, né, foi pego, né? E agora vai ter que arcar com as suas consequências, com certeza, né? Aí fica a dica. Pergunto, até onde vai a seriedade do trabalho? Tá? Complicado. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já na sequência com o nosso pulseira de prata, mas antes deixa eu mandar um abraço à Gisela Silveira Marques. Ela falou aqui, ontem eu falei, né, diretor? Falei assim, ó, a Gisela veio com a filhinha dela aqui, ela falou assim, Boa tarde, Rodrigo Lucas, foi eu, a minha filha, que falamos com você aí na porta da emissora. Sou a Gisela e a minha filha, a Madu. Ô, Madu, ó, um beijo! Sua linda! Vamos pro intervalo, a gente volta já já. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul A Prime Tech, cursos de tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi, 98 Centro. WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção. A opção ideal para sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos, proporcionando sofisticação para sua obra. Panorama Materiais de Construção. Os melhores preços e condições de pagamento, você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. De volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Um abraço, um beijo para o pessoal lá do Paranapungá. Alô, Alexandre Garcia, estamos juntos, viu? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês aí no bairro Paranapungá e de todos os bairros de Três Lagoas, acompanhando o nosso programa estouradaço, nosso Pulseira de Prata. Ó, o negócio é o seguinte, vamos seguindo com o nosso programa, porque a polícia da capital aguarda uma decisão judicial para prender o homem atuzado de esfaquear uma motorista de aplicativo. Isso aconteceu lá na capital no mês passado. O Xeliel Oliveira tem mais detalhes, mais informações. Enche a tela do Pulseira. Vamos lá. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, só para a gente relembrar o caso da motorista de aplicativo Aldinete Aguiar, que foi esfaqueada no pescoço e na cabeça durante uma corrida no mês passado. Já bem próximo do final do trajeto, o passageiro pediu para que ela fizesse outro percurso, que passava por uma rua escura no bairro Pioneiros, na região sul da capital. Após a ação, o homem fugiu e a vítima conseguiu a ajuda de moradores, sendo levada ao hospital onde ficou internada. O delegado Rogério Guimarães, responsável pelo inquérito, disse que o esfaqueador foi identificado a partir do aplicativo de corrida. Já a vítima se recupera em casa e já prestou depoimento. O suspeito também prestou depoimento e confessou o crime, porém ele alegou distúrbios psicológicos e logo após foi liberado. O caso ocorreu na noite do dia 21 de maio. A nossa equipe de reportagem conversou com o delegado na manhã de hoje que, segundo ele, o acusado disse em depoimento que já sentia vontade de atacar as outras pessoas, mas nunca chegou a concretizar esse desejo. Ele ainda teria destacado no seu depoimento que, no dia do acontecido, teria ouvido vozes em sua cabeça pedindo para que ele atacasse a motorista. A polícia da capital agora aguarda uma decisão judicial para prender o homem acusado. Mais um caso grave aqui na capital. Felizmente, esses casos não são recorrentes aqui na capital. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Gileal. Direto de Campo Grande, da capital do Estado, trazendo informações para a gente. Bom falar de coisa boa. Atenção você que quer construir. Você vai construir, você vai reformar? Ó, panorama materiais de construção é a opção ideal para a sua reforma ou construção. Lá você encontra tubos, conexões, materiais elétricos, tem ferramenta em geral. E, claro, ótimos acabamentos que proporcionam a sofisticação para a sua obra. Atenção, hein? Panorama materiais de construção, já começando o mês com o pé direito, começando o mês com muitas novidades. E, claro, os melhores preços, as melhores condições de pagamento você encontra lá. Avenida Olinto Mancini, 3770, telefone 3521-1684. 3521-1684 é o telefone lá da Panorama Materiais para Construção. Um abração especial a toda essa equipe maravilhosa da Panorama, que estão ligadinhos aí na nossa programação. Ô, diretor, deixa eu aproveitar aqui para mandar um beijo especial. Minha esposa está assistindo a gente, está lá em Paranavaí. Obrigado, viu, amor? Beijo. Tamo junto, viu? Ó, não temos tempo mais para nada. Vamos nessa. Ô, Nakamura, como é que é isso? Tem a dancinha aí? Vambora. Boa terça-feira. Bom comecinho de semana para você. E a gente sai na dança do peru. Quem sabe dança, quem não sabe faz ao vivo. Vamos nessa, ó. Bora! Vamos! Tchau! Fui! Até amanhã! Até amanhã! Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto